Vai, milonguita, vai Vai, milongueira, amor Milonga, eu quero sempre mais Ponte do Amigo A mistura gaúcha, brasileira, latino-americana está dando certo O Talvez dizia, pô, fiz uma música inspirada em ti Então acho que é a sensação de deixar, pô, a gente está no caminho certo Acho que unir o regional, porque a gente é um célebre poeta da geração dos anos 80 Da turma do Luiz Carlos Borges, do Alto Saldanha, do Felício Brum O Sérgio Jacaré, grande poeta do Tambo do Bando Que marcou época nos festivais, na cultura underground gaúcha Falou, cante a sua aldeia e serás universal Então acho que isso está implícito na nossa canção Da turma nova que está vindo fazendo coisas Sem se preocupar se vai ser muito gaúcho, se vai ser menos gaúcho Mas trazendo identidade gaúcha consigo no coração Acho que isso é que acaba rompendo todas as fronteiras musicais E mostrando que o regional é possível Regional gaúcho é possível no sentido brasileiro, universal das coisas E o Tavares acho que está fazendo essa ponte com a gente Porque sente isso também É um cara que tem o Rio Grande do coração E assim como a gente tem o rock, a milonga e todas as tendências no Brasil Amigo Estevam Tavares Te agradeço, meu irmão Muito obrigado por essa participação É o Rio Grande que segue na guitarra do violão Uma milonga pra cantar em Nova York Outra milonga que me serve de morada Vai, milonguita, vai Vai, milonguita É uma alegria e é uma felicidade saber que a juventude está ligada No som que está acontecendo no Brasil e no som que está acontecendo na nossa terra Tu ouvi as pessoas cantando, ah, livramento me espera Um finzinho do detalhe, um olhar de saudade, um mirar de... Ah, livramento me espera Num finzinho do detalhe, um olhar de saudade, a mirar da janela Acho que é a sensação que todo artista, a sensação positiva que todo artista tem De quando vê a sua canção ir mais longe Saber que a sua canção está chegando no coração das pessoas Principalmente os mais novos, né O pessoal está descobrindo ainda Tanto o rock quanto a música gaúcha Que é o público-alvo que a gente tem aqui da turma do Davar E toda essa gama de novos roqueiros gaúchos, né E novos artistas gaúchos que estão se destacando Então é uma alegria, a sensação assim, ó Isso não é muito comum pra mim como artista, né A gente toca mais em rodeio, né Com uma gaúchada jovem também Mas então tu poder mostrar o teu trabalho Pra muitas pessoas que não te conhecem Que vai despertar o interesse Pra vocês aí também ver que a gaúchada está chegando Com uma juventude nova, no gaúchismo, um frescor Uma ligação pra dizer que o gaúcho Cambereia de celular hoje, entendeu? O gaúcho está ligado na internet A gente tem Facebook E está todo mundo lá A cavalo com a guitarra na mão E é isso aí que vale a pena A relação pro Tavares começou através do Pirisca Greco, né Que Pirisca canta muita música minha Já cantou, já gravou E aí através dele eu cheguei no Tavares O Tavares, sempre se disse um admirador da nossa canção Como ele falou ali hoje Tavares, a gente Valdemir está pela estrada aí Conversando Tavares também é muito próximo do Buenas e Me Espalho Um projeto que a gente tem Junto com a Shana Miller Tem o Cristiano Quevedo, hoje com o Franco Então, vem daí essa amizade Vem, meu velho Vem, 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 velho Em 2013 eu participei da moeda da canção Em Siltão da Patrulha Defendendo uma música do Luiz Carlos Borges Que eu já estava achando que aquilo lá pra mim Era um troço de tocar com o Borges Que era um dos maiores gaiteiros do Brasil E tal Por exemplo, quem sabe o maior gaiteiro do Brasil E... Só que... Eu nunca tinha participado no festival E eu me lembro que a gente ficou num dormitório lá E tinha um bulicho que a galera ficava Tomando cerveja Ensaiando as músicas ali E aí eu vi uma música que é do Erlon Que ele defendeu com pirisca Que se chamava Milongueiro Amor Que se chama Milongueiro Amor E... Cara, eu tinha parado com uns 15 anos Quando comecei a entrar nessa fase do rock Do rock americano e tal Eu sempre tinha influência do meu pai Da música nativista Mas realmente eu tinha um pouco parado De escutar o que era novo Assim, eu me lembro que eu tocava com o Neto Mas nosso repertório era muito baseado Até o Musicanto de 83 Assim, então eram músicas que tinham sido feitas Há 20 anos atrás já Que continuavam no imaginário popular da galera Mas que ninguém estava dando bola Porque era novo na época E aí eu vi essa música, cara E eu fiquei chocado, assim Porque primeiro que era um arranjo Com uma harmonia muito mais fina Do que a gente estava acostumado a ouvir Na música gaúcha De uma finesse, assim, gigante De uma beleza muito grande Falando sobre a milonga E falando sobre a milonga Quem sabe ser tocada no mundo Então é... Foi ali aquele start que me deu de... Cara, isso é uma das coisas mais bonitas que eu vi na vida E aí eu cheguei Eu me lembro que eu voltei pra Porto Alegre E fiquei procurando aquela música Pra baixar, não achava nunca Mas eu tinha ela na cabeça inteira Lembrava da letra inteira Eu tinha o livrinho da Moenda E tinha a letra lá E eu ficava procurando Era um Pérex, era um Pérex E tal E não achava, não achava Mas fiquei aquela música na cabeça E me mudei pra São Paulo E devido àquela música Eu acabei compondo uma das músicas O que mais fizeram sucesso no Fresco Foi milonga Porque eu ficava com a história Do milongueiro amor na cabeça e tal Até que em 2008, 2009 Eu achei o disco do Pirisca Que tinha essa música Que era um bem de bem Entrei em contato com o Pirisca Acabei andando em contato com o Paulinho Goulart Que toca comigo até hoje E conheci essa fera aqui Mesmo assim, gente De... Próximo Fiquei próximo da galera Acabei participando do show do Buenas no Espalho Acabei conhecendo todo mundo do Buenas também O Ângelo, a Xana E toda a galera Então é pra mim É... Eu sou muito grato Ficou muito emocionado de ter o Eron no show Milongueiro amor Milongueiro amor Eu quero sempre mais Ponte anda na minha dor Milongueiro amor Milongueiro amor Milongueiro amor Milongueiro amor Valeu Tavareto Obrigado com Santa Maria Eron Pérez O maior Sei que eu não vou ser o primeiro E talvez não seja o último a falar Por ter medo de te perder Por ter medo de te perder